A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Deixa eu me acertar com você Se você me acertar, se você me acertar Vamos ver o terror O terror Vão ver o que é isso Amor, segura pra mim, olha que eu abraça ela Não, 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 não só tinha que segurar na hora que eu puder abraçar o que eu quero tirar um print e depois eu acertar não, depois eu acertar não, depois eu acertar eu sou a filmmaker oficial da turnê o que é para fazer? é para tirar fotos também? se eu filmar, então eu vou tirar print e depois eu acertar olá 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 eu queria que eu grave um saludo? claro Lucas Pedrosa, por favor como? Lucas Pedrosa ok, mas eu digo em português? ah sim sim, sim como eu digo um beijo, Lucas Pedrosa ah, beijo Lucas Pedrosa, um beijo, te quero muito, ah linda e para a gente também sim, por favor a ver André, tu não está mais com tu supercâmera? você pode me desacertar em Brasil? não, não acho que... não, não precisa de ver ok, Universal de Vitora para nós, para nós para você vai sair em minha casa para nós eu amo saio e aí can there é um abώρα? sim já nós Por que o nome é um banderote? Um banderote para assim? Pati! Pati, tem como... Já me assustaram? Não, não, não é tanto assim Igualmente